Olá amigos, no vídeo de hoje apresentarei a macro-propagação do abacaxi. Com esse tipo de propagação poderá obter várias plantas de abacaxi com uma única coroa. Primeiramente escolhi uma coroa bem vigorosa. Estou removendo as folhas basais para estimular a emissão das raízes na mesma região. Removi as folhas cerca de 1 cm da base da coroa. Utilizei duas coroas de abacaxi. Fiz dois cortes na coroa, obtendo-se quatro pedaços para cada coroa. Cada pedaço dará origem a uma nova planta. Estou promovendo o enraizamento dos pedaços da coroa do abacaxi na água. Com dois coroas produzirá oito mudas. O experimento foi iniciado no dia 30 de dezembro de 2022. Dose de janeiro de 2023. Passaram 13 dias. Como é rápida a produção de raízes? Para um rápido enraizamento, a troca de água deve ser realizada três vezes por semana. 6 de fevereiro de 2023. Passaram 38 dias. Começou a emissão das raízes secundárias. Que são essas raízes pequenas? 17 de fevereiro de 2023. Passaram 49 dias. As mudas têm bastante raízes. Já estão prontas para serem plantadas. A gema lateral gerou essa brotação. Estou plantando as mudas em um solo bem argiloso. 11 de março de 2023. As brotações laterais já estão crescendo. 30 de março de 2023. Passaram 90 dias. 29 de abril de 2023. Passaram 120 dias. 30 de julho de 2023. Passaram 212 dias. 20 de agosto de 2023. Passaram 233 dias. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço.